Segundo o Ministério da Saúde, os dados dizem respeito às últimas 24 horas. Entretanto, o número de casos positivos mantém-se em nove. De iniciar a minha intervenção, saudando a mulher moçambicana pela celebração hoje, do dia 7 de abril, uma data histórica no nosso país. A diretora nacional de saúde pública, Rosa Marilene, reiterou esta terça-feira que não há novos casos de contaminação pela Covid-19. No entanto, a responsável avançou que nas últimas 24 horas o número de suspeitos de infecção pela doença subiu de 4 para 57, assegurando que as autoridades continuam a monitorar a situação. Ao nível do Instituto Nacional de Saúde, até hoje, dia 7 de abril de 2020, tinham sido testados 424 casos suspeitos, dos quais 57 nas últimas 24 horas. Dos 139 contatos que estavam em seguimento até ontem, 15 já cumpriram os 14 dias de quarentena e não desenvolveram nenhuma sintomatologia. Portanto, atualmente, contamos com 124 contatos e acompanhamento. Por seu turno, o diretor adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo, garantiu que até esta quarta-feira serão divulgados os resultados das amostras recolhidas na multinacional Total, em Afunj, na província de Cabo Delgado, onde um dos nove infetados contraiu a Covid-19. Ontem recebemos o primeiro lote de amostras composto por 33 amostras. Recebemos, ao final da noite de ontem, elas chegaram ao nosso laboratório em Maracuena. Iniciámos o processo de testagem das amostras e ainda não cumprimos as 24 horas que nós mencionámos. Nós teremos resultados, dentro de duas, três horas, teremos os resultados destas amostras que foram recolhidas. Neste momento, a equipe que está em Cabo Delgado está em fase de término do processo de cumprimento das amostras dos indivíduos adicionais e esta equipe mista regressa a Maputo amanhã, quarta-feira, com o segundo lote de amostras. Faça o risco de propagação da doença, a Diretora Nacional de Saúde Pública retera o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da doença. Gostaria também de sublinhar a importância de cada um de nós reduzir drasticamente a circulação. Igualmente, convidamos a todos no sentido de permanecer em casa, pois estas medidas ajudarão a reduzir o risco da transmissão do Covid-19. Portanto, todos também devem observar rigorosamente o distanciamento social de, no mínimo, um metro e meio em cada um de nós, onde quer que a gente estejamos e manter-se em sua casa, com a exceção daqueles que, por razões de trabalho, não possam fazê-lo. Aliás, uma vez que o combate a esta pandemia envolve uma equipa multissetorial, a Secretaria do Estado para Assuntos da Juventude diz que mais de 500 jovens estão envolvidos na campanha de divulgação de medidas preventivas contra a pandemia nos locais de concentração em Maputo. Notamos no terreno que as pessoas estão a catar a mensagem, mas naturalmente existem desafios, por isso que optamos pelo contato direto no terreno, porque há pessoas que estão nesses aglomerados, em particular os mercados, que não têm acesso à informação, então o esclarecimento direto tem sido muito produtivo. Ainda esta manhã, tivemos a oportunidade de estar no mercado Chipamanin e fizemos essa ação e outros cantos também deste país. O país conta atualmente com nove casos positivos de Covid-19, sete dos quais importados e três de transmissão local, uma vez que um dos pacientes encontra-se já recuperado da doença.